Oi, tudo bem? Você, há quanto tempo eu não te via, resolvi te visitar, no seu sonho, será que te assustei? Tava morrendo de saudade, e logo a gente volta pra realidade, de não estarmos juntos, sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser, não tem ninguém aqui, além de nós, estamos sós, estamos sós Hoje eu preparei no seu batom, vi que a sua roupa caiu bem, que o seu perfume é tão bom, e o sorriso lindo que só você tem Provio que eu preparei em tudo, deve tá me estranhando, eu já te perdi uma vez, não posso te perder de novo, nem sonho Oi, tudo bem? Tudo bem? Há quanto tempo eu não te via, resolvi te visitar, no seu sonho, será que te assustei? Tava morrendo de saudade, e logo a gente volta pra realidade, de não estarmos juntos, sabe o que eu gosto em sonhos? Hoje eu preparei no seu batom, vi que a sua roupa caiu bem, que o seu perfume é tão bom, e o sorriso lindo que só você tem E agora eu sei que eu sei que o seu perfume é tão bom, e o teu perfume é tão bom, e o sorriso lindo que só você tem A CIDADE NO BRASIL